Queria também ter varones, love, fang! Boa sorte! Igual fiz com a Mari e com o Lais. O Lais pediu? Vamos ver o que cara daiva aí. É porque ele não fala quase nada, né? É. Vamos comer. Que dá? Como se cena no olho. Não, não, não. Oi, gente! É de boa noite. Tá, é... Já sei seu nome. Tá, mas você mora onde mesmo? É de onde eu moro. Você estuda? Tudo, né? Sim, só que eu tenho matricular ainda. Também. Então eu não vou ligar você. Nossa, eu queria fazer uma pergunta. Ô, louco! Fala. Que pergunta? É a pergunta que eu tô curioso também. Hã? Nossa, tá dormindo. Bom... Se terminar, quanto tempo? Quanto tempo eu terminar, sabe? Quatro meses. Muito tempo, né? Que viagem. É? Então... Eu não sei como parou, né? Aqui, ó. Mas é a vida, meu filho. Não amore. A dada de cabeça Mas eu queria perguntar também Você tá ficando com alguém? Não Não, tem medo que eu fico, sim, mas Ele fica com todo mundo também Vai ficar de faca Meu Deus E você? Não, eu tô solteiro também Eu tenho que ficar trincando aqui Mocota, cara Não, só você não se quer grande Eu não sei mais o que perguntar mais Eu não sei mais o que perguntar Gente Pois é É isso Não, mas ficou legal Ficou bonitinho Rapaziada, não sei se vocês estão vendo a gente Mas é isso É a vida Ai, eu não sei mais o que perguntar Eu só sei, né? Você que escolhe Tá, mas você veio Você não parece que é sua irmã Você é muito diferente, cara Verdade Você não fala isso? Ou só eu falei? Sim, mas fala que não é diferente Mas o povo fala que se não parece irmã Vocês parecem amigos Na hora vocês parecem namorados Por que a vez que você chegou com ela Eu falei, não Porque eu noto o vídeo que o Varane soltou Eu tava junto com ela Pra ser que você já era namorada Então já Será que tá pegando a luz? Espera Acende minha luz Aqui Mas quando Aquele ser limpo Na sala Não deu nada Não, queria saber se Ai, gente Eu não sei o que perguntar Eu tô com tanto sono Que eu Bebi água, né? Bebi água Que eu queria ficar com ela Só que ela não dá a chance Nada Gente Mas agora a gente Desde um live Tá vivo Só que ficou mal Mas se é da hora Eu gostei disso Acompanhava também Tá com tanto Muita gente, sabia? Eu venho aqui Pra mim Pra teste E fala que Que me conhecia É isso Você entendeu, né? Uhum Não, igual o Lais E o Lais E um tal de menino Que vai ficar O Bololo Eles falam assim Que vinha comprar Uma cota E agora tá me vendo De perto E chama de vários Nomes Agora Mas é a gente Eu me mudei a boca O tempo Tô tomando Meu apê agora Mas é isso Barone do nada Tente não beijar Bye Bye E aí Obrigado. Não, agora eu tô apaixonado. O meu Deus só piora agora. O meu Deus só tá piorando. Esperando o que? Não, porque agora eu falei que tô apaixonado. Falou. Agora ela que vai brincar com você, Tim. Não. Gente, eu não sei o que dizer. Nossa, cara. Muito, cara. Mas se ligar o que aconteceu, você vai ver uma cachoeira de água que vai guardar em fogo. Não, Jenny? É. Nossa, eu vou até dormir agora com o colo dela. O colo dela abriu o seu. Agora eu vou dormir. Ai, galera. Não sei o que dizer. Mas pra quem não sabe também, eu vim fazer teste aqui. Ai, eu vim duas vezes. Sim, né? Ai, eu não tinha passado. Ai, voltei pra casa e continuei gravando. Gravando muito. Ai, teve um realzinho que pegou 7 milhão e ficou tirando. Ai, o baranho me chamou de novo. Ô, louco, bicho. Ai, o baranho me chamou de novo. Ai, eu vim. Deixa eu ver uma menina que eu queria que eu vou sair do barraco. Não sei. Não, mas acho que eu não tô procurando ninguém. Só... Ai, gente, é o meu irmão, que é um monte. Ele vem pra trabalhar também, gente. Ele vem pra trabalhar, não mancar de graça. E o seu canal? Você tá gravando muito? Eu gravo um dia assim e aí... Não, 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 não. Um dia assim, não, não, não. Vocês falam assim, nossa, tem iPhone é bom. É ótimo ter iPhone, mas... Então tem disposição também. Não, é a memória mesmo, pô. Ah, tá. Bom, gente. Mas é isso. Tô com muito calor. Nossa, achava que você tinha 14 anos. Não, não tenho 15. Eu não falo que eu tenho 13, 12. É, parece. Mas não. Acho que eu sou melhor que você ou maior. Maior. Nossa. Mas é quase do mesmo tamanho. Nossa, cara. Achei que era... Grandão. Não, um pouquinho menor. O seu tamanho, só que eu sou um pouquinho maior. 2 centímetros. 2 centímetros, Rona. Não, acho que é. Ai, meu Deus. Mas é isso, gente. Deixa eu pegar. Já vai me provocar. Conseguiu fazer ele falar um pouco, MC Nair? Sim, eu perguntei da vida dele. Ele soltou a voz? Sim, eu perguntei pra ele. Ele falou assim, eu perguntei pra ele se tava interessado em alguém. E ele disse que... Mas depois ele mudou, ele falou assim que não tá interessado em ninguém e quer ir trabalhar. Eu acho que o interesse dele é apenas crescer na internet, né? Sim, eu perguntei. Porque eu vejo que ele é esforçado. Sim. Ele falou quase... Um réus dele bateu 7 milhões, ó. Estourado, hein, viu? Esquece! Olha quem chegou, tomando de assalto o filme, nós lupo.